Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então estamos aqui para fazer mais um vídeo mostrando a Delta imprimindo Nesse vídeo eu vou mostrar ela realmente fazendo imprimindo algumas peças Eu imprimi um monte de peças, aqui são algumas delas O que eu já até separei, que eu filmei, melhor dizendo, foi a impressão de uma peça para CNC Mas aqui eu imprimi peça para nova impressora, para Core XY, está aqui Qualidade ficou super boa, tanto de parede quanto de superfície da mesa, o acabamento, enfim As medidas ficou super boa, mas impressão com ABS tem alguns macetezinhos Vou falar rapidamente para vocês, depois a gente vai à parte prática Primeira coisa, você pode imprimir com impressora aberta? Pode, mas você tem algumas coisas que podem influenciar na sua impressão Tipo, a umidade, a temperatura ambiente, porque você está imprimindo em um lugar aberto Você não está imprimindo com impressora dentro de um lugar fechado Onde você, teoricamente, tem uma temperatura controlada Se der uma rajada de vento frio, porque o ABS detesta frio, ele gosta de calor Então você tem algumas coisas que podem causar problema na sua impressão Temperatura do seu hotend Tem que ser constante Qual é a temperatura que eu uso já há muito tempo e eu não tenho problema Por exemplo, você pega lá o ABS, que o mínimo é 230, 260 Eu uso a metade, mas um pouquinho Eu imprimo com 250 graus Mesa, eu uso 90 graus Eu faço uma misturinha que eu vou mostrar para vocês Que é acetona mais filamento ABS De acordo com a cor que eu vou imprimir, eu faço a mistura e passo Mas eu vou mostrar na prática Quando você for imprimir, depende do tipo do hotend Você precisa tomar cuidado Porque o hotend, que o golden tube vai até o nasal Não dá para imprimir Tem que ser um Você não pode ter contato com o nasal Tem que ter distância Então depende Tem uma série de coisas para você poder imprimir E ter um resultado bom Mas ABS E tem outra coisa importante O ABS tem coeficiente de retração Quando você O ABS foi feito para ser injetado Por quê? Você injeta ele no molde Quando ele resfria, ele contrai E você tira ele do molde Então quando você está fazendo impressão 3D Na hora que ele esfriar, ele vai contrair E depende da cor e do tipo do ABS Ele pode contrair mais ou menos Então você precisa fazer testes antes de impressão Para saber quanto ele contrai Por exemplo, eu vou fazer um furo de 10 milímetros Se eu colocar lá no desenho 10 milímetros Você pode ter certeza que na hora que você tirar a peça Não vai ter 10 milímetros Vai ter menos Então você precisa fazer uma peça Esse furo maior Como é que você vai saber? Testando Não tem jeito Porque cada tipo de ABS Eu vejo que tem uma variação Então eu testo antes Aí eu vejo qual é a variação E eu faço Faço a correção Para que eu tenha Furação Ou os encaixes Por exemplo Essa peça aqui Ela encaixa Aqui Então se eu não fizesse certo Esse encaixe Que está aqui Ele não encaixaria Porque ele tem que Você tem que ter essa distância Correta aqui Ah, você faz Não Você precisa testar antes Para saber como é Qual que vai ser Porque são peças separadas Tá? Então é importante esse tipo de coisa Mas fora Você tomar esses cuidados A impressão é boa Ok? Pessoal Então vamos lá Praticar Que eu vou mostrar para vocês O que eu fiz Como é que imprimiu E como é que ficou Ok? Vamos lá Bom pessoal Aqui está a impressora A delta Tá? Esse suporte de filamento Eu fiz dessa forma Aqui em cima Vocês estão vendo Tem um suporte Para uma fonte Essa é 24 volts Que eu uso Para aquecer A mesa Eu vou também trocar O Aqui o registro Do hotend Que é todo de metal Eu vou trocar também Por 24 volts Que hoje é 12 volts E eu uso essa outra fonte Aqui de 12 volts Que é uma fonte Que eu faço E é uma fonte De no break De computador Quer dizer Ela tem 47 amperes É 12 volts Eu posso Até fazer uma modificação Para 24 volts Mas eu vou Não vou usar essa fonte Eu vou usar a de cima Quando eu ligo Eu fiz Aqui eu fiz 3 ventoinhas Duas para jogar ar dentro E uma para retirar Essa aqui E a outra que está ali Ela joga o ar dentro E a que está do lado de cá Ela retira o ar Aqui está a mesa Como eu fiz Aqui eu fico Com 3 pontos Tá Eu regulo aqui Eu tenho nivelamento automático E ela Eu faço a regulagem aqui Para deixar Bem certinha Porque como eu já expliquei No vídeo anterior Essa mesa Ela pode ficar Pode ficar assim Na realidade Não a mesa Aqui os Os eixos X, Y, Z Para você regular Convexo Dá um pouco de trabalho Então você regula E faz uma regulagem Final Um ajuste final Aqui na mola Que é essa nova coisa Que eu fiz Eu tenho aqui O painel de LCD Vamos ver se ele está Faz tempo Eu quase não uso Está aqui Ele está Ativado Mas eu Tenho todas as funções Normais Mas eu Eu quase não uso Eu uso mais O computador Eu uso O repetir No computador Mas está aqui Tá Eu vou imprimir Uma peça E eu já deixei Ligado o repetir E eu vou mostrar Para vocês Como é que vai ficar A impressão Tá Eu vou Passar Aqui A mistura Que eu faço O que é essa mistura É acetona Com Um pedaço De filamento É a melhor coisa Que eu achei até hoje Experimentei um monte De coisa E eu passo Ele adere perfeitamente E quando esfria É super fácil De tirar Eu passo com um pincel Um pincelzinho Que eu tenho aqui Pincel comum Que era de maquiagem Da minha mulher Então eu peguei Me deu um pincelzinho E eu passo O pincel E depois eu lavo O pincel Para reaproveitar Com acetona também Eu passo Uma camadinha Bem fininha E fica pronto Eu vou imprimir Uma peça E vou mostrar Para vocês Como é que O que eu faço Então vamos lá Com uma área Que eu vou imprimir É uma área pequena Eu não preciso passar muito Então eu pego um pouquinho Tem que passar logo Porque ele seca Ele seca bem rápido Isso aqui Aí tem que deixar secar É uma área pequena Não precisa pôr muito Pronto Já acabou É só um pouquinho Então está abrindo o programa Já abriu Tá Eu prefiro usar Ou repetir Porque para mim É o melhor Programa que tem Para eu usar Então Vamos ver a peça Que eu vou imprimir Vou imprimir uma peça Para a CNC Vou pôr ela na posição Melhor de impressão Que é essa aqui Tá Deixa eu Até reduzir Fica mais fácil De ver Vou mandar Fazer o slice Eu imprimo Com uma velocidade Bem lenta Então Fica uma impressão Fica uma impressão longa São 3 horas e 55 De impressão É uma peça pequena Mas eu prefiro imprimir Porque sai com uma boa qualidade Então agora eu vou Conectar Conectei Tá conectado na impressora Agora eu vou Mandar ela aquecer Aqui a temperatura É 250 De Por filamento E 90 Para a mesa Para imprimir O ABS Bom Então chegou a temperatura Eu vou mandar Imprimir agora Então vamos lá Ela tem Ela caiu um pouquinho A temperatura Só vai começar A imprimir A hora que A mesa Chegar A 90 graus Então ela está Talvez Que a Hotend já está Com a temperatura Correta Ela vai chegar Ela vai estartar Então vamos para lá Para vocês verem Ela estartar Ela faz o home E começa Vocês estão vendo Que ela é Bem barulhenta Mas ela funciona Direitinho Tá Então vamos lá Para fazer o Eu não me lembro Quantos pontos são São 16 Não me lembro agora Espera 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 um pouquinho Até acertar Estabilizar Todas as temperaturas E ela começa A impressão Então vamos ver Vamos ver se está Nivelada Se não tiver Eu acerto Manualmente O nivelamento Aparentemente Está tudo ok Ela está despejando O filamento Certinho Bom Está fazendo Vocês estão Dá para ver Que o nível Está certinho Está igual O nível Está Está fazendo Eu sempre faço Eu dou Duas camadas De filamento De perímetro Só para poder Limpar o bico E aí começa A peça Realmente a imprimir A peça Então agora Nós estamos fazendo O contorno Da peça Ok Daqui a pouco A gente volta Outra vez Para vocês verem Como é que está A continuidade Da impressão Bom pessoal Foram Está acabando Foram Quase 4 horas De impressão A impressão Saiu direitinho Aqui Para vocês Vocês vão ver A qualidade Da Da parede Ficou super legal É a peça Que está Faltando Para Colocar Na CNC Então está aqui Não engasgou Nenhuma vez Teve problema De entupimento Enfim A impressão Foi direitinho Manteve Eu tive um problema Que Eu tive um probleminha Na fonte Da mesa Aí eu troquei Com outra fonte E já Inclusive a fonte Que teve um problema Queimou Um transistor Mas eu tinha Um outro aqui Eu já substituí E já está funcionando Eu vou repor Mas fora isso Não atrapalhou A impressão A impressão Foi direitinho Aí acabou A impressão Agora eu vou esperar Esfriar a mesa Aí eu retiro a peça Vou mostrar para vocês Deixar A mesa está aqui Demora um pouco Para esfriar Assim que esfriar Eu tiro Pessoal Já esfriou A mesa está fria Tá Esfriou até rápido Ó pessoal Vou mostrar para vocês Como sai fácil Aqui a peça Então vamos lá Ó Soltou Está aqui ó Qualidade da peça Vocês estão vendo Ó A impressão Ó Acabamento Tá Então Foi como eu falei Se você regular Bem a mesa Bonitinho Temperatura constante Da mesa E do bico Olha aqui Tá Então Então Está aqui E depois Para eu limpar Como é que eu faço Para limpar Super simples Vou mostrar para vocês Eu tenho uma espátula Ela está bem afiada Aqui Eu afiei bem É bem simples Ó Só Não risco o vidro Eu tiro tudo E aplico uma outra camada Ó Bem fácil Ok Bom pessoal Vocês viram lá o resultado Tá Ficou dentro daquilo Que eu esperava Grape As vezes Que eu costumo imprimir Lembrando O ideal É você imprimir Dentro De uma coisa De um local fechado Uma caixa A impressora Fica lá dentro Isso não importa O tipo de impressora Você sempre Consegue ter uma qualidade Melhor de impressão Isso até Eu posso até dizer Que vale para qualquer tipo De material Porque se você tiver Um ambiente De temperatura controlada É muito mais simples Ok Bom Mais uma vez Obrigado Por vocês assistirem Meus vídeos Se inscrevam Ative o sino De notificação Tá Divulgue os vídeos Isso ajuda a gente A crescer E a gente vai fazer Mais vídeos Para vocês Ok Mais uma vez Obrigado Abraço a todos Bye bye